Oiê! Boa noite, meu povo maravilhoso! Vão chegando já, porque eu estou pronta para mais uma live com vocês. Hoje a live vai ser diferente, vai ser um pouco aqui, um pouco sentada, um pouco em pé, um pouco sentada, um pouco apoiada, mas vida que segue, né? Vamos ver quem é a primeira a entrar na nossa live. Simone Farias, um beijo, 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 beijo. Já vai entrando e compartilhando essa live, porque é muito boa essa receita. Eu estava, na verdade, devendo várias receitinhas para vocês, né? E eu fiz uma enquete hoje, coloquei lá qual receita vocês gostariam de aprender e tal, tal, tal. Uma das mais votadas foi a de empanadas e também bolo de maracujá, de manga, que o pessoal gostou da ideia de fazermos bolos. Mas hoje eu vou ensinar a empanada, porque eu também estava devendo há muito tempo e realmente é muito gostosa essa receita, vocês vão amar. Então, já vai chamando todo mundo. Eu sei que normalmente eu faço a live de às 19 horas, mas como hoje estou eu e vocês, Camilinha, um beijo. Então, eu comecei um pouquinho antes, para dar tempo de todo mundo chegar e ir curtindo e eu também me organizar, porque eu estou aqui com o celular e estou aqui com o pé só, para quem me acompanha sabe do que eu estou falando. Então, eu vou começar aquecendo aqui a gordura para fazermos a massa, porque embora o recheio precise de um tempo para esfriar, a massa precisa dessa base aqui de gordura aquecida. Então, eu já vou aquecer a gordura para nós já irmos colocando daqui a pouquinho a massa para bater, entendeu? Porque é uma massa que é preciso batedeira, não tem jeito, principalmente porque eu estou com o pé só. Então, é mais fácil bater a batedeira para mostrar para vocês, é mais rápido, né? Eu vou aquecer aqui a gordura. Lembrando que eu vou deixar na descrição, ai, quantos corações lindos, maravilhosos, Camila, Marlene. Deixa eu falar para vocês, essa receita, ela começa sempre com uma quantidade de gordura. No caso aqui, eu vou usar a banha mesmo, vegetal. A receita original vai óleo, essa versão boliviana normalmente vai óleo ou então gordura vegetal. Eu já testei com óleo, mas eu prefiro com a gordura, então eu vou usar a gordura vegetal, tá? Para essa massa ficar um pouquinho mais macia na boca. O óleo deixa a massa um pouco mais dura, sabe? Parecendo aquela massa de pastel de forno, que é uma delícia, mas a consistência da empanada é legal. Você sentir ela derreter mesmo na boca, né? Então, por isso eu vou usar a gordura. E a versão boliviana, ela vai na massa, para deixar uma coloração diferente, bem amarelinha, o urucum, ou então páprica. Por isso que eu preciso aquecer a gordura, porque eu vou diluir esse urucum aqui na nossa gordura, para colocarmos lá na massa, entendeu? É meio complicado, mas é fácil de entender. E eu vou ligar a panela ali de água que eu esqueci. Então, vocês vão comigo, porque o negócio aqui é eu hoje. Quem está aí? Ah, quanta gente online! Que chique! Boa noite, Ângela Vado! Boa noite, Marilza! Alto É, que está sempre com a gente. Eu marquei aí a Heleninha do Hortifruti Era Vegetal. Já deixei ela marcada. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando. Mas se não, ela vai ver que eu fiz a live e ela pode compartilhar também. Quem está aqui? Ah, obrigada! Obrigada! Estou melhorando. Vou começar a físio. Então, enquanto eu não começo a físio, eu estou com a botinha e estou aqui de repouso. Mas semana que vem eu começo a físio, a acupuntura e tudo vai ficar bem. Já estou com bem menos dor do que antes, mas tem que cuidar, né? Não adianta. Vou mandando aí suas perguntinhas. Eita! Ah, está tudo bem! Obrigada, Maria Lúcia Silva Ramos! Linda! Linda! Tarará! Mãe do gênero! Dá um beijo no seu filho. Fala para ele que eu estou morrendo de saudade. Estou bem! É que eu machuquei o tornozelo. Eu estou explicando aqui para o povo, por isso que eu estou meio fora das lives, porque estava difícil de eu conseguir ficar um pouco em pé. Agora que eu coloquei a botinha, eu estou conseguindo ficar um pouquinho, mas aí tem hora que eu tenho que dar aquela sentadinha. Certo? Aqueci aqui, ó, a gordura. Não, dá para ver? Dá, dá para ver a gordura aqui. Para fazermos o nosso comecinho da receita, que é pela massa, entendeu? Que demora um pouco mais. A água está fervendo, que vai na massa também. E eu vou colocar a páprica. Pode ser a picante, pode ser aquela urucum também. Se você quiser, pode até colocar um pouquinho de colorau, se você preferir, tá? É só para dar cor mesmo para a nossa massa, entendeu? E aí a água já ferveu, eu vou buscar a água ali. A nossa gordura também já aqueceu para derreter ali o urucum. Não tem que estar aquecida a gordura, tá? Porque senão não vai diluir direito. Quem está aí? Maria Lúcia, beijo, querida. Ah, e essa receita é muito fácil de fazer. Já está tudo no esquema aqui. Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes, para vocês verem como é facinha essa receita. Esses são os ingredientes aqui do recheio, que eu já deixei no esquema. Eu vou fazer a versão de carne, tá? Com carne moída. Temos cebola, alho picadinho. Cenoura. Buenas noches, Rosangela. Beijo, peixe. Tenho aqui mais ou menos 350 gramas de miolo de assém moído, uma vez só. Tenho aqui um pouco mais de páprica. Meia lata de tomate pelado. Salsa picadinha. E essa é a gordura que eu falei para vocês, tá? Eu fiz com a gordura vegetal. Aqueci para nós colocarmos na massa, porque na massa vai gordura e urucum, tá bom? E agora eu vou ter que passar para a batedeira, porque não vai ter jeito de fazer essa massa à mão. Porque ela demora um pouquinho para dar o ponto e eu quero mostrar o ponto certinho da massa para vocês, entendeu? Então aqui eu vou colocar 400 gramas de farinha de trigo. Vocês pensam que não tem ingredientes da Eleninha? Olha como está bonitinha a nossa bancada. Ai, Eleninha, arrasa. A Fátima está com saudades. Eu também, saudades de vocês. Vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar, tá? Essa é a receitinha da massa. O sal eu vou colocar depois e vocês vão entender o porquê, tá? E aos poucos eu vou colocar aqui na batedeira a nossa gordura, porque a gordura vai dar coloração e a textura da massa da empanada, entendeu? É importantíssimo essa gordura estar quente para ajudar a dar cor na nossa massa, né? E a água que vai na massa também está quente. Não vai ovo, tá? O que é muito legal dessa receita é a praticidade mesmo. Ela é muito fácil de fazer. Aí você vai bater na velocidade baixa. Ó, e aos pouquinhos você vai colocar a água, entendeu? Ó, tá batendo só para misturar bem a gordura, né? Formar aquela farofinha com a gordura e a farinha. Ó, como a massa fica colorida, como fica bonita. Fica muito legal essa receita. Muito legal. E aos pouquinhos eu vou jogando a água quente, porque a água vai ajudar a dar o ponto nessa massa. Ó, tá vendo como a massa já vai mudando a consistência? Vai formar uma bola, como se fosse uma massa bem homogênea mesmo. E ela é muito saborosa, uma massa leve, que você consegue fazer empanadas, dá para você fazer pastéis assados, né? E o importante é misturar bem, para ela ficar bem homogênea. Tá vendo que ela quase deixa a batedeira limpa? Esse é o ponto de vocês saberem se a massa está boa, tá vendo? Como é fácil. Se você não tem essa batedeira com esse batedor, o de pá, você pode fazer à mão, mas o segredo também, para você saber o ponto, é ela soltar toda da sua mão, entendeu? Ela vai formar uma massa. Eu vou aumentar um pouquinho só a velocidade, para deixar essa massa pronta rápida. Olha como ela fica linda, macia, não gruda nas mãos, ela está morna, porque nós colocamos a água morna, né? Vou apoiar aqui só para eu virar a batedeira, para mostrar para vocês a massa, assim dá para vocês verem. Tá vendo? A massa, ela fica bem homogênea, bem lisinha. É uma massa muito cheirosa, por conta do urucum. E ela é levemente adocicada, então é muito legal. Parece que eu coloquei abóbora na massa, olha a cor, como ela fica linda. Fica muito legal essa massa. E rende bastante. Vocês vão ver que vão render aqui bastante empanadas, principalmente se você prepará-las com um tamanho não tão grande. Vai render bastante, entendeu? Eu vou já virar aqui. E, opa, aê, agora sim. Quem está aqui, faço questão de vir apreciar a sua receita. Um beijo. Obrigado, Eduardo. Obrigada pelo carinho, viu? Pela companhia. Vocês são demais. Eu estou tentando deixar esse celular em pé. Consegui, meu povo. Nossa, tem bastante gente online. Vocês estão chiques, hein? Vocês não perdem nada. Vocês querem ver tudo de pertinho. Essa receita, então, é muito fácil. A nossa massa já está pronta. E eu vou começar agora o recheio, tá? O recheio é basicamente um refogado de carne. Só que tem um segredinho nesse recheio para ele ficar bem gostoso, bem apetitoso, tá? E eu vou mostrar para vocês. Vou só aquecer a frigideira, se esse fósforo querer acender. Viviane, boa noite, querida. Boa noite. Nossa, quanta gente. Hoje só a live será transmitida apenas pelo Face. Mas depois eu vou colocar lá no YouTube também. E deixo a receita no Insta para quem perdeu, entendeu? Para quem não está lá nem cá. Né? Camilinha está assistindo. Essa empanada leva azeitona? Pode levar azeitona. Você pode fazer a versão que você quiser com recheio. Inclusive, tem algumas receitas que levam batatas cozidas no recheio. Que fica uma delícia. A receita original, ela não leva azeitona. Porque essa empanada é boliviana, tá? Só vai cenoura, a carne e tomate. É uma receita bem simples, mas você pode colocar o que você quiser. Entendeu? Eu vou aquecer bem aqui a nossa frigideira. Inclusive, ela está com um pouquinho da gordura e do urucum já. Que eu separei ali da nossa massa. Vou deixar aquecer. Para refogarmos a cebola e o alho primeiro, entendeu? Ao contrário do que se imagina. Vamos começar pelo alho e pela cebola. Para a carne soltar bastante água. Para dar um sabor diferente, entendeu? Para o recheio. O segredo é você começar o processo sempre com a cebola e com o alho. E agora eu vou colocar a cenoura também. Aqui. Aí você pode usar também outros tipos de vegetais. Você pode fazer com alho poró. Pode colocar pimentão, se você gosta. Mandioquinha, que fica gostoso. Fica bem bom. Dá para fazer com espinafre e queijo. Tem empanadas hoje de vários sabores, né? As de queijo com espinafre são as minhas prediletas. Escarola. Nossa, é muito boa. E a de carne, né? E a carne picante, né? O segredo é ter aquela carne com pimentinha que a gente gosta. Então, vou mandando aí suas mensagens de amor. Hoje a live é só eu e vocês, mais ninguém. Eu e você, você e eu. Certo? Ó, só estou refogando aqui alho, cebola e cenoura. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. De cima. A nossa massa está aqui descansando. Eu vou deixar ela esfriar um pouquinho, porque eu coloquei a água, estava bem quente. E ela fica muito quente para a gente mexer. Olha como ela fica bonita. Aí eu deixo ela descansar um pouquinho para a gente começar a mexer com ela. Vai ser bem gostoso. Vocês vão ver que é uma massa bem gostosa de trabalhar. Temos aí, pergunte, a ricota com espinafre. Maravilhosa a versão. Ricota com espinafre, tudo de bom. A Ana Maria Coppola, não sei se ela já está aí online, mas ela tinha pedido muito essa receita de empanada. Então, também uma homenagem para ela. Essa receitinha. Olha que delícia. Agora que a cebola e a cenoura já se conversaram aqui, está tudo no mesmo tom, mais colorida, eu vou colocar a carne moída. Eu estou usando aqui miolo de assém, moído. Mas você pode fazer com a carne que você quiser. Inclusive, pode fazer com pedacinhos de carne já cozida. Sabe aquela carne de panela que sobrou? Um pouquinho de costela, de boi, fica uma delícia. Rabada. Dá um recheio bem gostoso, viu? Bem especial. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas acho que sim, né? Estão me ouvindo bem? Eu estou com um fone hoje diferente aqui pelo celular. Olha que linda que está ficando. Eu vou mostrar para vocês já já aqui a nossa massa. Essa massa está muito chique. Vou mostrar a massa aqui. Vou deixar a massa do lado e vou mostrar para vocês a frigideira. Como está colorida. Essa cor e esse cheiro maravilhoso de recheio de carne. Muito bom. E vai soltando muito sabor, né? A própria carne vai soltando aromas. Eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês verem os ingredientes maravilhosos. Olha como ela está linda. Deixa ela refogando, pensando na vida. Saudades, Vivi! Jean Cabral. Lindo! Amo você, meu amor. Saudades mesmo, viu? E eu sei que o japonês também está com saudades de você. Ele não está aqui, mas mandaria abraços, com certeza. Olha aqui. Dez. A carne já começa a refogar. A cenoura também. Ela vai ficando bonitinha. E aqui eu vou pôr uns temperinhos. Eu tenho um pouco de páprica aqui. Com um pouquinho de sal. E ervas finas. Aí você pode colocar o tempero que você quiser, né? A gosto. Se você gosta de pimenta, coloca chili também. Igual eu estou colocando aqui, tá? Tem um pouquinho de pimenta para dar aquele toque. Cecília Pagani. Beijo, boa noite, querida. Olha que delícia isso aqui. E aí a carne vai já cozinhando. E eu vou colocar meia lata de tomate pelado. Só para dar um saborzinho, né? E vou deixar ela soltar bastante água. Para ir cozinhando aos pouquinhos. Aqui. O segredo é você deixar a carne bem suculenta, sabe? Para ela não ficar muito seca. Vou pôr salsa picada, bastante cheiro verde. Olha que delícia. Bastante cheiro verde aqui. Para dar mais cor para a nossa carne. Lembrando que ela vai ao forno ainda, né? Então ela vai continuar a cozinhar. Não precisa deixar a carne moída muito seca. Eu gosto de fazer com miolo de assém porque eu acho que ele é mais saboroso. Mas você pode misturar também. Dois tipos, três tipos, né? De carne. Boa noite de palhoça. Ai, que linda ela. Vã? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, lindezas. Ó, estou aqui cozinhando com uma mão só hoje. Ah, muito chique, né? Só para mostrar para vocês receitinhas maravilhosas como essa de empanada. Que vocês vão gostar, com certeza. E aí, eu estou continuando aqui a mexer a nossa carne. Porque antes de finalizarmos a carne, eu preciso colocar um outro ingrediente. Que é uma dica muito legal. Que eu aprendi até na época da faculdade. Isso é uma receita da faculdade que eu guardei para a vida. Essa de empanada. Porque dá super certo. E o segredinho, vocês vão gostar. Eu vou só temperar com um pouquinho mais de sal e pimenta. Agora aquele moído mesmo. Nosso recheio já vai ficar pronto. Eu vou mostrar para vocês. Pronto. Tem um pouquinho de pimenta do reino. Aí você pode pôr pimentinha. Aquele molho de pimenta que você gosta, né? Para deixar mais sabor, entendeu? E o próprio, a própria páprica que estava aqui já, já deu mais sabor ainda. E agora eu quero mostrar para vocês o segredo desse recheio. Para todos os tipos de recheio que formam essa aguinha, tá vendo? Para não estragar a sua massa e não abrir a massa, você vai colocar meio pacotinho de gelatina sem sabor. Gelatina sem sabor. Só em pó mesmo, tá? Sem hidratar. O próprio caldinho da carne vai hidratar essa gelatina e vai ajudar a formar um creme nesse molho, entendeu? E aí você vai ter um recheio de carne que quando for ao forno vai ficar delicioso porque vai voltar a derreter bem esse molho, entendeu? Então vai formar um molho cremoso e não vai estragar a sua massa, entendeu? Só isso é o segredo para você ter um molho de bem assim suculento, encorpado, né? Porque a carne ela vai continuar a soltar um pouquinho de líquido. E a gelatina vai deixar esse líquido mais grossinho, perfeito para você fazer recheios. Tá? Isso vale apenas para recheios com carne, tá? Recheios que levam frango, você tem outras maneiras de engrossar. Opa! Você pode engrossar com amido de milho, pode fazer com o próprio requeijão, né? Cremoso. Eita, que quase caiu o celular. Agora sim! Então tem várias maneiras de você engrossar esses recheios. Então a versão de carne eu sempre engrosso com a gelatina. É o melhor jeito para você ter um recheio bem saboroso e suculento, entendeu? Legal essa dica, não é? É top! É, eu sei que vocês iam gostar. Vocês gostam dessas coisas diferentes. Agora vem aquele momento de montar nossas empanadas, né? A massa já está pronta, o recheio também já está pronto. É só ir tirando ele da lateral. Eu já desliguei aqui para ir esfriando um pouco, né? E eu vou abrir a nossa massa num plástico para vocês verem como essa massa é gostosa. Eu vou abrir no plástico só para a gente dividir ela em bolinhas para colocarmos o recheio, né? Mas você pode dividir entre saquinhos também. Aqueles saquinhos de congelar também ficam super práticos para você modelar suas empanadas. Essa massa você pode congelar, ela sem recheio. Pode fazer o recheio da empanada, ela já modeladinha, congelada. Mas o legal mesmo é você fazer de outras opções de recheio, né? Então a dica é você colocar uma quantidade legal assim de recheio e depois congelar a massa sem recheio nenhum. Porque daí às vezes sobra um restinho de frango, de legumes. Aí você quer fazer de um sabor diferente, você tem mais opção, entendeu? Então a dica é essa. Para você que quer sempre ter uma massinha em casa, sempre tenha no freezer. Ela vai durar no freezer mais ou menos uns 20 dias. Para ela não perder muito a elasticidade, né? Já que não tem ovo, não tem fermento nessa massa. É uma massa muito simples. Neutra, né? E muito prática. Eu vou mostrar agora, virar aqui para vocês, para vocês verem as bolinhas que eu estou fazendo. Olha que legal. A nossa massa está pronta. Eu vou pôr ela assim. Vou deixar o nosso celular de ladinho para vocês verem como é fácil de modelar. Dá para ver, né? Está dando para ver direitinho? Vou pôr vocês assim. Ah, agora sim é melhor. Aqui tem mais luz, nesse lado. Muito bem, meu povo. Ó, a massa é muito gostosa. Não gruda nas mãos. Facinho, né? Eu vou modelar uma por vez. Vou colocar um plásticozinho, só para ficar mais fácil. E eu não precisar colocar farinha, nem nada para untar. E eu vou abrir essa massa bem fininho. Em discos, né? Aí, do tamanho que você desejar, né? O importante é você formar as bolinhas de tamanhos iguais. Quem for fazer para vender, nesse momento é importante pesar. Daí, é legal você pesar a quantidade que você está fazendo dessas bolinhas. Para garantir que todas vão ficar do mesmo tamanho, né? Certo? Agora, certo. Certo! Pronto. Entendeu? Ó, a massa, ela fica tão fininha. Tá vendo? A massa, ela tem que ficar bem fininha para você fazer os discos no tamanho iguais. Entendeu? Ó, faça mais redondinho. Vou até puxar um pouquinho mais para mostrar para vocês. Assim, tá ótimo. Vou pôr ela mais um pouquinho. Opa, que meu celular não quer ficar. Vai parar quieto aí, meu. Chique! Agora vai parar quieto. Tá todo mundo tremendo hoje. Pronto. Não tá querendo ficar quieto? Agora vai. Dá aquela amassadinha. Dá aquela amassadinha. Certo? Não tem muito segredo, né? Aqui é o momento de você colocar o recheio, abrir do tamanho que você quiser. Eu faço esse disco um pouco mais comprido para ficar mais fácil de dobrar. Entendeu? Para você dar o formato certinho da sua empanada, né? Então, eu coloco agora um pouquinho do recheio. Aqui. Capricha no recheio, tá? Não precisa ter medo. Ah, tá todo mundo gostando, né? Esse momento é o melhor, é o mais gostoso. É o de fechar a empanada. Aí você vem aqui no centro, ó. E vai marcando a sua empanada, entendeu? Apenas, ó, de leve, com o próprio plástico, ele já faz a marcação, ó. Tá vendo como ele fecha? Bonitinho. Nem precisa colocar a mão, é só enrolar os dois lados e levar ao forno. 190 graus, mais ou menos, tá? Por apenas uns 15 minutos. Porque essa massa é uma massa muito rápida de assar. Porque todos os itens aqui estão cozidos. Inclusive, a massa, ela está já bem fresquinha, bem morna. Então, ela vai assar super rápido. Eu vou modelar outro aqui pra você ver, pra vocês verem de pertinho como é fácil. Oi, Regina Caramelo! Boa noite! Eita! Boa noite, querida! Segura, pião! Essas empanadas aqui estão querendo voar, meu Deus do céu! Pronto! Ó, vão ficar quietinhas agora. É! Boa noite! Mais gente está entrando, Valdete! Linda! Ó, e o legal é que você não precisa colocar farinha pra abrir essa empanada. O legal dessa receita é isso. Porque a massa, ela é tão macia que ela abre sem precisar colocar farinha, entendeu? Porque ela não gruda. Então, é bem legal, bem gostosa essa massa. Eita! Agora vai. Assim é melhor, acho. Mais de pertinho, porque daí ela não cai. Ó! Quem está online? Valdete! Ai, quantos corações! Mandem corações! Adoramos corações! Mandem, mandem, mandem muitos corações. Estamos fazendo empanadas. Então, quem está chegando agora, vai se deliciar, vai ficar com inveja. Porque é aquele momento que vai dar vontade de estarem aqui. Porque essa receita é muito boa. Ai, que delícia! Está vendo esse caldinho? É da gelatina. A gelatina deixa um creminho impecável nessa empanada. Só fechar no centro. Ó! O próprio plástico mesmo. E já está, ó, modeladinha. Entendeu? Ai, você pode levar ao forno com gema ou sem gema. Com a gema pincelada, ela vai ficar mais brilhante, né? Se você não colocar, ela vai ficar mais opaca, tá? Eu vou levar essa aqui ao forno e a gente já continua a modelar essas outras, tá bom? Muito bem! Voltei, voltei, voltei. Vou mandando aí essas mensagens de amor e de carinho, corações. Todo mundo mandando corações, que bonitinhos. Porque eu estou aqui fazendo as nossas empanadas colombianas, entendeu? Ou empanadas bolivianas. A diferença é bem pequena entre as duas. Eu vou fazer na próxima vez a argentina, que também tem uma massa bem gostosa. E que fica uma delícia. O segredo da argentina é fazer com a banha de porco, que fica mais gostosa. Ela fica mais brilhante, mais elástica também, a massa. Certo? Vanessa de Souza. Vanessa Souza dos Santos está sempre com a gente. Um beijo, querida. Camilinha está curtindo, né Camilinha? Dá fome, dá fome isso, meu amor. Vou abrir outras, ó. A massa bem fininha. Dá pra ver. E sem precisar ficar sujando a bancada de farinha, né? Porque é muito fácil de abrir essa massa, de modelar. E é gostoso pra fazer no final de semana, né? Pra vocês tomarem com um drink especial, fazer um aperitivo diferente. Aproveitar todas as sobrinhas aí de comida que tem na geladeira, pra fazer um recheio bem legal, né? Se tem legumes, coloca legumes. Se tem queijinho, coloquem queijo. Façam de vários sabores, porque é muito gostoso fazer empanada. E rende muito, né? Essa receita, eu pus 200 gramas de farinha, vai dar mais ou menos umas... Fazendo num tamanho legal, dá umas 20, quase 30, dependendo do tamanho, entendeu? Se fizer do tamanho pequeno, nossa, vai dar até umas 40 aqui. Rende muito bem mesmo. E a massa, muito simples, né? Com poucos ingredientes. Sim, eu vou repetir pra vocês os ingredientes da massa e vou deixar aqui na descrição, tá bom? Pra vocês. Mas é só misturar os 200 gramas da farinha. 250 gramas, mais ou menos, que eu pus de farinha de trigo. Com as 3 colheres de sopa de açúcar. O urucum, que é o segredinho, né? O urucum com um pouquinho da gordura diluída. Um pouquinho de sal na massa e só. A massa é muito simples. Muito simples mesmo. E ó, só fechar dos dois lados. Como um pastel de forno, ó. Como fica bonitinho, tá vendo? Aí você pode desenhar, fazer os desenhinhos, as curvas que você desejar. Mas a boliviana, o fecho dela é pra cima. Que parece as saltenhas, né? Mas o acabamento é fechado pra cima. As argentinas, elas são feitas de lado. O jeito de fechar também é diferente por conta da massa. É uma massa um pouco mais quebradiça, como uma massa podre, que você não consegue dar tanto formato como essa aqui. Que é uma massa muito mais cremosa, né? Vamos dizer assim. Então é muito, muito fácil de fazer. E é muito gostoso de trabalhar essa massa. Eu vou mostrar aqui de novo pra vocês. Vou pôr aqui na bancada pra vocês verem como é fácil de modelar, tá bom? Ó. Vou deixar assim meio de lado pra vocês verem e não correr o risco de cair esse trem aqui. Tá querendo cair, mas não vai cair. Eu forro só com plástico pra não precisar colocar farinha mesmo, sabe? Porque senão a farinha vai mudando muito a textura dessa massa. Principalmente porque não colocamos fermento nem ovo, né? Então ela vai ficando dura, sabe? Vai ficando seca. Tem que tomar cuidado. Então o legal é você já ir modelando ela no plástico ou num saquinho de congelar. Pra você não precisar colocar farinha mesmo. E essa cor da massa é muito gostosa. E dá um sabor muito especial colocar o açúcar na massa. É muito legal. Ó. Deixar ela bem fininha. Certo? E aí você vem no centro com o recheio de carne. Muito gostoso. Esse caldinho, como eu comentei, ele vai ficar firme porque eu coloquei gelatina. Gelatina em color, em pó, que é o truque pra você ter um recheio cremoso sem vazar. Porque a carne vai continuar a soltar água, né? É normal ela soltar um pouquinho de água. Então, o truque da gelatina é ótimo. Tem que ser a gelatina sem sabor. Pra você ter um recheio bem cremoso das suas... E aí, empanadas. Eu vou levar essas aqui ao forno. Então, pra gente mostrar pra vocês, já que estamos fazendo ao vivo hoje. Vocês vão comigo até lá o meu forno. Quem está chegando, estamos fazendo empanadas maravilhosas. Empanadas bolivianas, estilo boliviano. Ficam lindas. Já estão bem bonitonas aquelas ali. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Marilene, boa noite. Boa noite a todos. E eu tô aqui, já voltei pra minha amuletinha. Porque ficar em pé cansa, meu povo. Como cansa com essa bota. É um negócio de louco. Eu vou encostar aqui, pra eu quero mostrar pra vocês de novo. Caiu a amuleta. Mostrar de novo pra vocês a versão mais incrível de empanadas. Que vocês já viram nessa internet de meu Deus. É muito boa essa receita. Ó, ainda tem massa pra caramba aqui. Vai render muita empanada ainda. Aqui tem muita massa. Eu vou dividir ela depois. Pra ficar mais fácil, né? Nosso recheio também rendeu bem. Porque é um pouquinho só, né? Que põe. Não precisa exagerar. Tá quase pronta aquelas que estão assando. Eu vou mostrar pra vocês. O que a gente tem que mostrar, né? Tem que fazer inveja, maldade. Né? Mandem aí então as suas perguntinhas. Seus recados do coração, né? Quantos corações. Que lindos. Maravilhosos vocês. Muitas mensagens aqui. Eu não dou conta de ver. E a massa crua dá vontade, né? Nossa, eu tô falando. Essa massa dá vontade de comer crua. E ela tem um perfume. Impressionante essa massa. Impressionante. E ainda é meia receita essa aqui. E o mais legal é que não vai ovo na massa, né? Nossa, essa massa é muito top. Dá pra fazer de todos os sabores possíveis. Só ir modelando. Fácil, rápido. Né? E dá pra ganhar dinheiro, viu? Empanada. Se você faz, ganha dinheiro. Porque tem empanadas que você compra que custam quase 10 reais. Dependendo do lugar que você vai comprar. É carinho a empanada. É pra você ganhar um dinheirinho, sabe? E é muito... É rentável, né? Porque é barato. Só ingredientes simples. Baratos. E que tem uma durabilidade boa. Porque não vai ovo na massa. Né? Só vai gordura, farinha. E o recheio também, você coloca uma quantidade não muito exagerada. Dá pra ganhar uma grana, viu? Dá pra fazer aí uma renda. Bem legal, eu diria. A Valdete mandando corações. Ai, Valdete, vocês são demais. Quem perguntou, né? Essa semana não tivemos live. Pra vocês, que sempre acompanham a gente. Vocês já sabiam, já estavam vendo a gente lá no Mordea Sopra, na Energia 97, né? Agora, eu tô entrando ao vivo lá no Mordea Sopra, no YouTube, da rádio. Todos os dias, com uma receitinha de manhã. Então, das 10 da manhã ao meio-dia, que é o horário do programa. Eu entro nos intervalos lá no YouTube, pelo YouTube, ao vivo. E faço uma receita. Muito legal. Só que é de manhã, das 10 ao meio-dia. Mas depois fica lá gravado no YouTube da rádio. E teremos, continuaremos sim com as lives aqui no canal. As receitas pelo Instagram, ViviChefeUnderline também. Sigam lá, pra quem ainda não segue. Mas, como eu estou meio manca, né? Eu tô indo meio devagar. Mas a gente vai voltar com tudo, viu? As lives continuam assim, tá? Pra quem perguntou... E eu já tô querendo perguntar aqui das nossas empanadas, né? Quero saber se dá pra gente comer alguma, né? Eu acho que aquelas primeiras que nós fizemos já estão prontas. Eu vou lá de novo, no nosso forno. Vocês vão comigo. Quem está chegando? Chegou! Não chegou tarde, nada. Annelise Constância, maravilhosa. Chegou na hora certa. Tô melhorando. Mas ainda de repouso. Tô com a botinha. E com a minha amiga bengala, muleta. Mas, já estou bem melhor. Obrigada, viu? Aos pouquinhos vai voltando. A lei está trabalhando hoje. Ainda não chegou. Por isso que eu fiz a live aqui. Já comecei a live pra vocês. Estamos fazendo empanadas. Maravilhosas versões bolivianas de massa empanada. E tá bonito isso aqui, viu? Não é por nada, não. Eu vou montar pra vocês o prato. Porque a gente monta o prato, né? Não é porque a gente tá aqui manca, com uma perna só, que a gente não vai montar uma mesa bonita. Tem quem tá entrando? A Mário Oliveira. Beijos. Boa noite. Eu vou pegar aqui minha amuleta que caiu. E tem quem tem que pegar também esse aqui, ó. E o nosso prato. Opa. Agora sim. E aí, essa receita vai ficar gravada. Pra quem não assistiu, assisti. Tem outras empanadas que estão assando. Ana Elis. Dona Inês, tá bem? Como ela está? Diga-me aí. Como vocês estão, seus lindos? Sempre mandando mensagens. Mas eu estou indo, tô caminhando. Bem. Caminhando no sentido, né? Não da palavra certa, mas tô indo. Deixa eu ver. Diná Cardoso. Um beijo. Um beijo. Boa noite. Deixa eu ver quem escreveu. Boa noite, Diná querida. Linda, linda, linda. E aí, eu vou montar aqui num pratinho pra ficar bonito, né? A nossa empanada. Pra vocês verem por dentro. Também. Como ela ficou. Ah, tá quente. Ela fica bonita, viu? Olha. Uh, que belezinha. Hum, essa receitinha. Com uma pimenta. Com um molhinho de pimenta. Annelis. Isso aqui é a cara, a cara do final de semana. Ai, fez cirurgia da catarata. Oh, meu Deus. Judiação. Alê também fez uma cirurgia no olho. Já tá melhor. Fez exame essa semana. Fez uma tomografia dos olhos pra ver. Mas tá tudo bem também. Só eu que tô aqui esperando a físio. Ai, meu Deus. E tá com fome, né? Eu sei. Eu vou provar essa aqui. Eu ia pegar... Será que eu provo com um molhinho de pimenta? É bom, né? Aquela outra ali ainda tá assando. Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Olha que beleza. Hum, maldade. Maldade não, né? Muita maldade. Não é pouca, não. É muita maldade. Tá quente. Tá pelando isso aqui. Eu vou pegar um guardanapo. Não vai dar pra eu comer assim. Tá muito quente. E o recheio ficou cremosinho. Por causa daquela dica lá da gelatina. Vai vazar é tudo. Dá aquela queimada, entendeu? Façam isso que eu falei. Coloquem gelatina em pó. Em color, sem sabor. No recheio da carne. Pra vocês terem um recheio mais cremosinho. Sabe? Sem alterar a massa, entendeu? Ai, a sua geleia. Nossa. Que arraso aquela receita. Não, todas as etapas lindas, né? Com aqueles morangos maravilhosos. Nossa, tava lindo de ver. Ficou lindo. E bem viva a cor. Ficou muito bonita. Parabéns. Amei. Vontade de ser sua vizinha, sabe? Isso é um problema, viu? Se sem... Opa. Se sem ter os produtos da Heleninha, você já arrasa. Imagina se o hortifruti era vegetal for pra barra. Aí você tá feita, minha filha. Entendeu? O negócio é... Cara, inclusive, cadê a dona Helena? Não está aqui entre nós, né? Mas eu marquei eles pra eles ficarem de olho depois na receita. Ah, ok. Só ingredientes maravilhosos. Eu tenho que morder isso aqui pra mostrar pra vocês a maldade que é. Pera aí. Hum. Hum, meu Deus. Hum. Olha aí. Hum. Hum. Hum, hum, hum. Tá feita. Hum. 1,99. A caixinha, muito barato. Nossa, que delícia. Gente, isso aqui tá maravilhoso. Derrete na boca. A massa é muito boa. E o recheio tá muito bom. Não é porque foi a gente que fez, não. É porque tá bom mesmo. Nossa. Hum. 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 É muito bom. Hum. 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 Faça essa receita aí, viu? Que você vai gostar. Coloque franguinho, fica top também com frango. Ai, tá muito quente essa massa. Hum! 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 Nossa, muito bom. Eu amo salgados. Adoro massas de empanadas. Mas essa boliviana, ela tem um diferencial porque leva açúcar. O lance de colocar açúcar na massa, fica um negócio que derrete a massa na boca e ela não fica salgada e nem doce. Entendeu? Você não sabe se ela tem, o que ela tem que fica tão macia na boca, é o açúcar também. Façam essa receita porque é fácil, rende. Eu vou ficando por aqui, eu e minha amiga aqui, ó. Minha amiga Mula. Vou ficar por aqui, com o pé pra cima, enquanto a lei não chega. Vou deixar pra vocês lá no YouTube também essa receitinha. Na descrição aqui da nossa live eu vou deixar os ingredientes, o passo a passo. E se vocês fizerem essa receita, mande fotos pra nós. Porque semana que vem teremos novidade. Eu vou fazer um grupo no Telegram, um grupo enorme, muitas pessoas mesmo, pra gente trocar receitas. Então, todos os dias, pra quem quiser se cadastrar lá no Telegram também, vai poder receber receitinhas todos os dias pelo celular. Entendeu? Muito legal, né? Vai ter também pelo WhatsApp, mas eu vou começar pelo Telegram e eu vou explicar ao passo que vai acontecendo aí tudo, pra vocês ficarem de olho. E também semana que vem, segunda a quinta, estou ao vivo pelo Morde a Sopra no YouTube com uma receitinha. Essa também é outra novidade que começamos essa semana. Das 10 da manhã ao meio dia, pelo YouTube lá do Morde a Sopra, da Rádio Energia 97. Você vai me ver também. Estaremos aqui também nas nossas lives, mesmo com muleta. A gente faz uma live sentada, igual a minha avó fazia docinho quando eu era pequena, fazia todo mundo sentado na cozinha. A gente cozinha em pé, cozinha sentado, senta um pouco, né? Uma hora tal, tem a muleta, mas a gente não deixa de fazer a companhia, entendeu? Porque vocês são demais. Obrigada a todos pelo carinho, pelas mensagens de melhoras. Pode deixar que eu estou me cuidando bem. Heleninha, um beijo meu amor. Eu não consigo colocar foto sua aqui, nossa, porque hoje eu estou sem uma lê. Mas saiba que marquei você e agradeço infinitamente pelos produtos maravilhosos que você sempre nos presenteia, tá bom? Um beijo pra vocês, bom final de semana a todos e eu faço essa receita que é muito boa. Um beijo pra vocês, bom final de semana.